A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 4. Lemos assim, Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. O estandarte era normalmente uma marca de um reino. E o reino aqui, a marca dele é o amor. Quero falar sobre dez figuras de relacionamento no livro de Cantares. Dez figuras de relacionamento em Cantares. Temos aqui o estandarte. O estandarte, já diz para nós, é o amor. O amor é um estandarte. Nesse estandarte nós devemos nos manter o amor. E falando no relacionamento entre um casal, o que deve manter o casal é de fato o amor. Vamos para Cantares, capítulo 1, verso 4. Diz assim, Leva-me tu, corremos após ti. O reino introduziu nas recâmeras. E em ti regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que o vinho, os retos diamam. O vinho. O vinho aqui é representado pela alegria. A alegria do amor. Então o estandarte é o amor. O vinho é a alegria. Vamos ainda para Cantares, capítulo 3, verso 11. Lemos assim, Sai, ó filha Cicião, e contemplai o rei Salomão com a coroa, com que coroou sua mãe no dia do seu deposário e no dia do júbilo do seu coração. Coroou com a coroa que coroou a sua mãe. Aqui coroa fala de união. Portanto, o estandarte é o amor, o vinho é a alegria e a coroa é a união. Cantares, ainda capítulo 4, verso 11, lemos. Favos de mel, mano dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua. E o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. O mel aqui representa a doçura. Portanto, é a doçura, olha, dos beijos, dos lábios. Então, o estandarte é o amor, o vinho é a alegria do relacionamento, a coroa é a união, o mel é a doçura. Vamos a outra imagem, a cama. Olha, de noite busquei em minha cama, aquele é quem ama a minha alma. Busquei e não achei. A cama aqui fala da intimidade. Portanto, o estandarte é o amor, o vinho é a alegria, a coroa é a união, o mel é a doçura, a cama é a intimidade. Vamos a Cantares 4, 16. Levanta-se, vento do norte, vento, vento sul. Do sul assopra o meu jardim, o jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, se eu viesse o meu amado para o seu jardim e comer seus frutos excelentes. O jardim aqui é representado pelo lar. Lembre-se que o primeiro lar do homem foi o jardim, o jardim do Éden, onde o homem estava com sua mulher e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, o estandarte é o amor, o vinho é a alegria, a coroa é a união, o mel é a doçura, a cama é a intimidade, o jardim é o lar. Mas aí diz aqui, comer seus frutos excelentes. Os frutos de qualquer relacionamento são os filhos. Então nós temos aqui, o estandarte é o amor, o vinho é a alegria, a coroa é a união, o mel é a doçura, a cama é a intimidade, o jardim é o lar e os frutos são os filhos. Vamos para Cantares, capítulo 8, verso de número 6. Lemos assim, Põe-me como selo sobre o teu coração, o selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Os ciúmes, as suas brasas, são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Quero usar aqui o selo, o selo é a comunhão. Põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. É a comunhão que deve haver entre marido e mulher, é a comunhão que deve haver entre aqueles que se amam. Então, olha só, nós temos o estandarte é o amor, o vinho é a alegria, a coroa é a união, o mel é a doçura, a cama é a intimidade, o jardim é o lar, os frutos são os filhos e o selo é a comunhão. Mas temos outra figura aqui, o fogo. São com brasas de fogo, referindo aos ciúmes. O fogo são as provas que todo relacionamento vai ser provado. Pedro também diz em sua carta que a nossa fé é provada como ouro ao fogo. Da mesma forma, o amor aqui é provado, o amor conjugal é provado. O fogo são as provas. Mas também, verso 7, para acabar, as muitas águas. Águas não poderiam apagar esse amor. Note que as águas aqui vêm para apagar. Então, as águas são lutas, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. O amor passa as lutas, o amor passa as provas, o amor passa as dificuldades e permanece. Dez figuras de relacionamento catares. E a mais, se você procurar muitas figuras, o livro é um livro poético, rico em figuras. Mas eu quero deixar essas dez figuras de relacionamento em catares para a nossa meditação. O estandarte é o amor. O vinho é a alegria. A coroa é a união. O mel é a doçura. A cama é a intimidade. O jardim é o lar. Os frutos são os filhos. O selo é a comunhão. O fogo é as provas e as águas são as lutas. Que Deus se abençoe. Que você possa assinar o nosso canal, subscrever, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, e ali você vai encontrar 225 pastas com diferentes assuntos para o seu conhecimento. Se for na primeira pasta lá embaixo, encontra um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, depois de Gênesis e Amalaquias, toda a Bíblia é comentada para você. Há também pastas, personagens do Novo Testamento, personagens do Antigo Testamento, sem orações na Bíblia. Há muito material para você enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.